Olá meu povo, aqui é o Pós Um Prantil, com a graça de Deus, para que Deus nos proteja sempre, pessoal. E hoje pessoal, eu tô com uma super dica pra vocês, é isso mesmo gente, hoje eu tô com uma super dica aí de ouro, elevada mesmo, pra você aí que tá tendo problemas aí com sua horta, os insetos estão lhe incomodando, gafanhoto, conchilhões, moscas, lesma, tudo isso, acabou o fim pra ela, chegou ao fim, chega de pragas, hoje vou tá passando a vocês um produto sensacional, totalmente eficaz, a base da água, e que vai acabar com essas pragas de uma vez, gostou da ideia? Se gostou, acompanha o vídeo até o final, e antes desse vídeo começar, vou te pedindo aí pra você que é novo aqui no canal, pra se inscrever aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com tuas amizades, e dá um joinha pra ajudar esse canal. Então chega de enrolação e vem comigo. Voltando aqui gente, é... como vocês estão vendo aí, pra vocês poderem preparar aí essa receita desse inseticida, você vai precisar de água potável, você vai precisar de um spray desses SBP aí, desses inseticidas, que é pra matar moscas, pernilongos, baratas, vocês vão precisar de um desse aqui, a base da água, de água, para não dignificar suas plantas, você vai precisar de um pedaço de sabão, como vocês podem ver aqui, ó, um pedaço de sabão de barra, você vai botar ele aqui, em seguida você vai derramar a água. Deixa eu abrir aqui, você vai derramar a água, como vocês estão vendo aí, esse inseticida aí é muito natural, muito bom mesmo, você vai ter um excelente resultado aí na sua horta, depois aí vocês deixem aí no comentário aí, como foi o desempenho aí, se não vai ter ajudado, eu garanto a vocês que vão ajudar. e depois vocês vão precisar só do sepsilha, vocês vão pegar e vai botar dentro da água, como vocês estão vendo aí, depois de vocês botarem dentro da água aí, vocês vão ter que mexer, vocês vão botar aí, vocês vão precisar mexer, 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 tem um. Eu tenho que mexer, 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 tem um. Mexer bem muito, até se unir a água Com Com inseticita Para matar Pernilondes Depois que tiver cheio Vocês vão pegar E vão botar Na bomba Lembrando gente Vocês vão ter que mexer Estou mexendo rápido Para adiantar o processo Mas vocês vão ter que encher Mexer Durante 3 a 2 minutos Em seguida Vocês vão botar Esse líquido Aqui dentro do negócio Como vocês estão vendo aí Vocês vão botar Lembrando Você pode Utilizar Esse produto Todos os dias Nas suas frutíferas Nas suas frutíferas Ou hortaliças Pois O produto Que foi Utilizado Para fazer Ele É através de água A base da água Portanto 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 não é Tóxico Você vai botar O sabão Que é para dar Liga A consistência Do produto Depois Vocês vão Borrifar Nas suas plantas Vou borrifar Agora E já já Chego Para mostrar A vocês Voltando Voltando Aqui Como vocês estão vendo Aqui a bomba Muito fácil Vocês vão pegar E vai Borrifar As folhas Estão entendendo As folhas Lembrando E acompanhar As próximas Notificações Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau